Fala galera, beleza? Aqui quem fala, o Davi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Craft Games, junto com o Mano Vinícius, que tá aqui junto com... Fala galera, beleza? Eu tô aqui com o Paulão aqui, mano. Peguei no flagra, hein? Peguei. O outro ali pulando a cerca, o Vinícius aqui. O que você tá fazendo aqui, Vinícius? Como é que esse Paulão chegou aqui, mano? Na maior... Eu tava de boa aqui e desapareceu aqui, Davi, não tô sabendo não. Cara, ele tá pulando aqui, ó, cantinho dessa cerca, sei que cê não sabe. Cê é de nada não. Ó esse outro aqui, ó. Esse aqui já apaixonou por ele, ó. Tá doido pra ele lá também, ó. Sou piranha que você tá me assistindo ao Paulão. Não, o outro tava aqui do outro lado. Ó, o Vinícius tem uma rixa aqui com o pretinho. Qual que é o nome mesmo, Vinícius? Esse aqui é a Robertinha. Ué? Ó o outro aqui. Qual é o Vinícius? Mata o bicho. Não, cachorro. Já jogou, não, viado. Ah, não, véi. Um boi mal aí, cara. Cachorro viado. Tu veio um susto. Caralho. Tu veio um susto, o maluco apareceu do lado. Ó o leg. O Leandro já batizou ele aqui já, né? Obrigado, valeu. Já deu uma bênção já, meu amigo. Com certeza, não pode esquecer. Caralho, o que você tá fazendo aqui, ô, Napoleão? Eu sei lá, véi, passeando. Ô, Napoleão, essa aqui não é na casa automática, não é a série que você tem que fazer. Ah, então, gente, me enganei de servidor, véi, sou maluco. E, pessoal, no nosso último episódio eu tinha a missão aqui de pegar lã. E eu peguei, tipo, lã de todos os tipos, todos os sabores. E, Vinícius, você não veio aqui ainda, né, ó? Que sabor você quer? Quero dar essa cor aqui. Essa cor aí? Pode pegar, cara. E aqui tá lotado de ovelha, lotado mesmo. Olha isso. Eu vou até matar umas agora, cara, que eu não tô aguentando mais. Eu acho que dá, tá dando um pouco de lag aqui, ó. Tudo não, moço. Não, eu tô brincando. Eu vou deixar umas aqui, porque depois a gente vai precisar, tipo, reutilizar, né? Mas, tranquilo. Além das lãs, que eu consegui coletar bastante pra gente começar a fazer o circuito... Caraca, Vinícius, você quase me matou, cara. Foi o Napoleão, não foi eu não? Eu não, você tava matando as ovelhas, véi. O Napoleão já tá de roupa? Eu tinha até preparado aqui um presentinho, cara. Quer ver, isso aqui pra mim é pijama, véi. Pijama, véi, namorado. Valeu, obrigado, véi. Ô, Vinícius, eu tô com um coração e meio. Você vai me matar, cara. Sério, véi? Para com isso, sério. Para com isso, meu coração. Não, pô, não tô criticando. Putz, véi. Ah, não. Não, depois que eu mato, é o cara ficar chorando. Ô, Vinícius, você quer morrer, né, véi, namorado, véi. Que zoeira é essa, cara? Só porque hoje é o dia que a gente vai começar a fazer o caça-níquel. Vai, vai, vai. Mata, mata, quero ver. Vai, vai, vai. Ela tá fugindo, né? Regou? Regou? Caralho. Tá acabando a seleção. Se eu caso que eu tô com os itens ruins, você já me atacando, né, viado? Que itens ruins? Olha lá, Vinícius. Nós podíamos matar o Davi, né? Ele tá enchendo saco. Bora, 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 bora. Mata o Davi. Mata o Davi. Mata o bicho, mata o bicho. Não, tem fogo, tem fogo. Dá-me, ajuda. Pega. Não, não, tá morrendo. Corre. Morreu, morreu. Boa. Vai, 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 vai. Eu vou ficar pulando. Eu estou mostrando os monstros aqui na frente. O Davi pagou os monstros pra matar eu. Mata aqui, Vinícius. Você tá querendo ir lá pro... Ei. Perdeu, perdeu, perdeu. Tipo, apesar de... Começou já na batalha louca. Ai, agora eu morri. Morreu. Tipo, tarda. Bom, galera, já... Apaguei com fogo do rabo do Vinícius de Napoleão, cara. Que diferença, cês tão... Cê tava botando, era mais fogo. Ó. Cês tão muito doido hoje, cara. O que aconteceu? Cê tá um rumo de machão aqui na série e tal, mas eu sei que cê tá rei no quibe, rapaz. Não, já descobriu já sua... Cê é doido, cê tá me confundindo. Ó aqui, ó, Davi. Eu já descobri já aqui, ó. Cê colocou aqui, ó. Pra mim aqui, ó. Cama do Vinícius 13, tá vendo? É. Primeiro, cara, especificando caminha, não sei de quem, já é viadagem. Depois, no seu, cê botou cana no Davi Gaming. Que isso? Cê mó gaysou, velho. Cê é dele, velho. Dá rei no quibe. Cê é doido. Cê é doido, cê é doido. Cê é doido, cê é doido. Cê é doido, cê é doido. O que a gente vai fazer hoje, velho? Cara, hoje a gente vai começar o nosso primeiro minigame. Opa, primeiro de todos? Primeiro de todos. Primeira vez. E, cara, não adianta sair hoje. Galera, já vale o like aí, hein? Primeiro minigame aqui, vale o like. Deixa seu like e também, se tem um amigo seu que não conhece o canal, manda esse canal aqui pra ele, esse vídeo. Manda ele acompanhar a série que vai ser muito legal. Se você tem um amigo que não conhece o canal, pede pra ele nem conhecer. Exatamente, não pede nem pra conhecer, cara. Porque tá uma bosta hoje. Esses dois aqui, cara. Não, mas brincando, hoje eu já deixei um monte de minérios coletados aqui. Os caras já estão fechando a porta na minha cara. E, pessoal, hoje a primeira coisa que a gente vai ter que fazer pra começar aqui o nosso minigame, eu vou ter que dar uma arrumada nesse terreno, cara. Porque, olha isso, tá... O terreno tá todo desnivelado, igual vocês dois. Tô doidão. Tô doidão. Vamos ver, é o seguinte, mano. Você quer desnivelar o terreno, né? Aham. Desnivelar. Não, eu tô querendo nivelar, cara. Então, bora lá, então. Então, é o seguinte, pessoal. Consegui nivelar aqui, mais ou menos, do jeito que eu tava querendo. E, olha só, Vinícius. Tá querendo me derrubar aqui, cara? Não, não, não. Olha aqui. Cara, eu achei que você ia ficar lá por cima, eu tava só arrumando direitinho. Napoleão já é eficiente, cara. E, olha aqui, ele preparou um baú, já tá tudo arrumadinho as coisas que a gente conseguiu coletar. E a gente conseguiu bastante madeira, né? Ainda bem que eu tô precisando pra caramba, cara. O que você tá fazendo aí, Napoleão? Churrasco. Churrasco? Opa, vai chamar... Chama nós pra... Churrasco? Churrasco, vamos lá. É churrasco na laje? Assim, ó. Assim que se faz. Aí, churrasco. É, ó que dão. E, pessoal, eu não lembrei de falar no começo do vídeo que eu acabei terminando o nosso último episódio coletando bastante areia que a gente vai precisar fazer com que todas essas areias se transformem em vidro. Então, eu coletei mais ou menos uns 4 ou 5 packs. Eu acho que vai ser muito mais que o suficiente, mas eu já tô preparado aqui. E, sem contar com esses vidros que a gente vai precisar, como eu disse, a gente também vai precisar de bastante minério, principalmente o ferro, ó. Já tô com 26 blocos e 23 aqui. Bloco pra caramba. E deixa eu ver. Aqui, ó. Beleza. O vidro e... Caraca, eu pensei que foi 5 packs. Tem uns 9 aqui. Vou até colocar já pra produzir, galera. Ah, e eu também tava esquecendo que a gente vai precisar fazer bastante pistão. Então, foi muito bom a gente ter nivelado aquele lugar. Porque foi quanto de madeira que a gente conseguiu lá? Uns... Uns 4 packs. 4 packs? Aí, ó. Já tá ótimo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, já tava até esquecendo de pegar a redição. Você gosta de muita madeira, né, Davi? É madeira, hein? Você gosta de madeirada? Não, eu não gosto tanto quanto o Vinícius, cara. Mas... Ah, tá. Não, mas eu não gosto não. Eu fiz uma farm lá, mas eu não gosto. Nossa, aí. Aquela farm lá, você fica usando ela todo dia, cara. Não me engano que eu gosto. Só o Napoleão que usa. Viu. Tá doido na cabeça, velho. Então, beleza, Vinícius. Já vai dar pra pegar aqui a quantidade certa que a gente vai precisar de vidro, ó. Tem 2 packs e 10. Tem bem mais do que o suficiente. E eu já peguei aqui os pistões. Fiz alguns funis que a gente vai precisar também. E eu tô achando que a gente vai precisar de mais funis. Eu não sei o que eu vou ter que fazer depois, hein. Você não tem quanto aí? Já tem um pack, pelo menos? Não, eu tenho 28. Mas tu não falou que tinha 26 blocos de ferro? Não, sim. Ainda tem um pouco de ferro aqui, mas eu utilizei pra fazer pistão também. Mas não é muito ferro aqui também, não. É um 47. Mas dá pra fazer uns 9 funis. Pior, né? E, deixa eu ver. Eu vou transformar já 22 pistões com slime. Eu tive sorte porque aqui embaixo, não sei se você viu, Vinícius, mas tem um chunk de slime. Aí eu ia lá toda hora matar. Aí vai ser bom também quando a gente for fazer uma farm. É verdade. Eu recomendo fazer essa farm depois que a gente tiver um beacon, tá ligado? Porque é bem mais rápido, né? Verdade, bem mais rápido. E, Vinícius, você tá com o inventário aí vazio, cara? Tô, tô com o inventário bem vazio. Ó, então vem cá, me ajuda a pegar todas essas lãs, que eu não vou conseguir tudo não, ó. Caraca. Ah, beleza. Eu só consegui um pouquinho. Vou pegar as rosinhas. Aí sim, hein. Então, beleza, galera. Eu e o Vinícius, a gente já pegou todos os itens aqui, ó. De redstone, parece que até é pouco, né, pra fazer o minigame. Mas, então, depois eu vou fazer um pouco mais de comparador e repetidor, que a gente vai precisar com certeza. Também um pouco mais de pistão e funil, principalmente. E aqui embaixo tá todas as lãs que a gente vai utilizar pra construir o circuito. E, como eu disse, essas lãs coloridas vão servir pra identificar o que cada circuito de redstone vai ser lá no meio. E, é claro, eu poderia tá fazendo com outro bloco, né, Vinícius? Poderia, mas você é vacilão. Não, mas é o seguinte, vocês acham ruim, ó? Encara, pode encarar. O quê? Tá peitando, mano? Tô peitando, cara. Se você achar ruim, eu ir pra cima. Arco de fogo pra tu, ali, cadê? Ué, tão sumindo presilha. Ué, tão sumindo presilha, mano. Cê é doido, eu tirei, filho. Ó, sumiu a presilha. Cês tão estranho. Tô doidão? Eu tiro a presilha, velho. Ô, Davi, fala sério, velho. Nossa, mano. De viagem lá, já. Cara, para com isso, cara, para com isso. Por isso que o nome dela é Davi Gamer. Cara, eu vou tirar seis dois aqui dessa série, hein. Vai tirar? Eu vou trabalhar agora, cara. Não, olha aqui, ó, como eu sou tão gente boa, eu trouxe até um presentinho aqui pra vocês, cara. Olha só isso daqui, ó. Ô, esse aí, ó. Vamos embora. A gente vai precisar fazer um buraco aqui bem grande pra conseguir fazer todo o circuito debaixo da terra. Tem que deixar um oco, né, velho? Deixa um oco. Fazer um oco, hein? Você gosta? Aqui, ó. Vamos começar? Caralho. Caraca, velho, eu acho que a gente vai precisar fazer um buraco mais ou menos com o quê? Uns 20 mil blocos de profundidade. Você acha que tá bom? Acho que tá bom, viu, Davi? Tá bom, hein? Ô, mas e pra nós trabalhar com segurança aqui, eu trouxe um presentinho pra vocês aqui, Presentinho? Opa, obrigado, cara. Tamo aqui, Vinícius. Tamo aqui pra você. Pra todo mundo aí ficar seguro. É o cara da empresa que distribui cesta básica no final do ano. Ó, Vinícius, eu te mandei a TNT e, cara, toma cuidado que a gente não pode destruir todo esse negócio aqui, hein? Mandou três de TNT, Davi? É? Gente boa, né? Não, o que é isso? Tá doido? Não, não. Por que você quebrou? Por aí, velho. Como é que você quer fazer isso aqui, mano? Cara, ó, é um buraco bem aqui onde que eu tô colocando essas TNTs. A gente vai começar aqui com TNT pra ficar bem mais fácil, mas depois eu vou terminar. Não, cara, esse daí vai explodir. Não vai nada? Não me disse. Eu sou fera com TNT, não deu problema nenhum. Não. Já era. Eu perdi. Ai, caralho. Boa. Morri. Ah, não, perdi os itens. Não, não. Sorte. Vacilão, perdeu não, tá tudo aqui no chão. Ah, tá, beleza. Vem, vai ser rápido. Não, Davi. Não, Davi. Peguei, peguei. Os itens, pô. Caralho. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Os puxam pra trás aí, na verdade. Hã? Não, Davi, não, velho. Caralho, velho. Eu nem vi meus itens tudo ali. Explode, 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 explode. Eita, quase. Cara do mal, velho. E aí, tá acendendo tudo. Beleza, beleza. Calma, deixa eu colocar aqui. Um, dois, três e... Já era. Eu vou morrer, vou morrer. Não, 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 não. Caralho, que tão... E aí, moleque. E aí, ficou bom. Tem mais aqui, ó. Ninguém tá suportando dormir com você, cara. Pois é, moleque. Você tá muito fedido. Joga aí, água. Joga. Joga, 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 joga. O cascão, toma água aí, velho. Que isso, mano. Não posso tomar banho, não? Eu já tomei banho semana passada. Ô, Vinícius. Olha, o que você achou desse oco aqui, hein, cara? Ah, velho. Esse oco aqui ficou profundo, hein? Ficou profundo, né? É, gostei. E, cara, já acabou as nossas TNTs. Então, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou ter que arrumar tudo isso na mão, infelizmente. Sobrou todo o trabalho pra mim, que eu sei que vocês... Eu sei que vocês... Eu sei que vocês vão ficar só olhando aqui, cara. Claro, só que, né, no caso, vai ter muito monstro aqui. Nós vamos estar matando eles aqui pra você. Nossa, eu vou ter um longo trabalho aqui pela frente. E é isso, vamos lá. Bora lá. 2.000 anos depois. Então, pessoal, tô voltando rapidinho aqui só pra mostrar pra vocês o tamanho dessa tumba que eu acabei de cavar. E demorou muito tempo, sei lá, tô quase uma hora pra fazer só isso. E todos aqueles baús ali já estão lotados de itens, lotados mesmo, olha só. Esses daqui que ainda não eram nem pra ser coisas aleatórias e acabou sendo preenchido total. E aqui eu deixei uma plaquinha, caso alguém tenha curiosidade, ó. O buraco é de 15 por 35 e 9 de profundidade, muito grande. Então é isso. Eu não costumo pedir like aí nos vídeos, mas eu sei que isso daqui vai dar muito trabalho. Então, vamos tentar bater o recorde de likes aqui do canal. Então, deixa aí pra ajudar que eu vou agradecer muito. E é isso. Aproveitem aí a timelapse. Fui! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então galera, eu já estou aqui de volta e o Manolo 13 já foi dormir porque tá muito tarde. Então eu peço pra vocês comentarem aí o que vocês acharam aqui desse minigame que ficou muito bonito, muito bonito mesmo. E eu fico feliz de ter concluído ele porque agora sim essa série tá começando de verdade. E eu quero dizer que esse minigame é o minigame mais diferente que vai ter aqui. Porque ele vai ser tipo um minigame de sorte. Então, pera aí que eu já vou mostrar pra vocês como ele funciona. Mas deixa eu dar uma voltinha aqui porque isso daqui merece dar uma volta galera. Porque tá muito bonito, muito bonito mesmo. E eu demorei pra caramba, hoje já é o segundo dia de gravação. E eu quero mostrar pra vocês aqui dentro como ficou todo o circuito. Antes de fechar aqui o topo, eu dei uma gravadinha na parte de cima que eu queria mostrar pra vocês também. Mas olhem só como ficou tudo aqui dentro. Ficou uma coisa bem legal mesmo. Se vocês quiserem, mais pra frente eu posso fazer um vídeo explicando como cada coisa funciona aqui. Não é tão difícil, é bem básico. O ruim mesmo é que as coisas são bem grandes. E aqui ó, nesse baú, é onde que os itens, as fichas vão ser direcionadas. E depois a gente pode ir pegar. Mas é isso, vamos logo direto ao ponto. Eu quero mostrar pra vocês essa belezinha funcionando. Então, antes de tudo, aqui nesse baú é onde que a gente vai colocar os itens. É, os itens não, as fichas pra fazer as coisas funcionarem. Então vamos lá, ó. Se no caso eu colocar algum item errado, vai acontecer isso, ó. Vai fazer esse barulhinho e ele vai devolver o nosso item. Mas caso eu coloque a ficha certa, o minigame vai começar a rodar. É, antes que vocês comecem a comentar aí, como assim, Davi, você tá usando terra como ficha? É porque agora a gente ainda não tem muita esmeralda, galera. Então eu vou ter que esperar a gente fazer uma farm de esmeralda. E depois eu atualizo os minigames e vou colocando esmeralda como a ficha principal. Mas enquanto isso, fiquem tranquilos. Então vamos lá, vamos colocar a nossa terra aqui, que é a nossa ficha por enquanto. E tá dando algumas lagadinhas assim, porque como é muito pistão se mexendo, Mas eu acho que depois de um tempo já vai tá mais tranquilo. Bom, deixa eu explicar pra vocês exatamente como isso funciona. É, tem vários blocos, é, que vão ficar passando por aqui. Que dentro deles são diamante, ferro, ouro, lápis lazuli e carvão. O melhor é o diamante, é claro. Se a gente acertar o diamante, a gente vai ganhar mais três fichas. Ou seja, a gente vai ter mais três chances de ganhar de novo. Então isso é muito bom. Também tem esse de ferro aqui, que a gente vai ganhar, tipo, uma jogada nova. Ou seja, se parar ali, vai começar a rodar novamente. Agora, tem o ouro e tem o lápis lazuli, que são os que eu ainda não decidi. Então eu quero a ajuda de vocês pra decidir, tipo, uma premiação. Como eles são, tipo, mais fáceis de conseguir, tem que ser algumas coisinhas um pouco ruins. Então comentem aí coisas que vocês acham que vão ser legais pra eu colocar aqui. Mas lembre-se que também não pode ser uma coisa muito impossível de fazer aqui. Tem que ser uma coisa bem realista que eu vou conseguir fazer na situação que eu tô aqui agora, nessa série. E, por último, tem o carvão, que representou o Joaquim. E eu tava perguntando pra ele qual seria o melhor pra gente fazer. E ele falou que o melhor a fazer, galera, era fazer você perder, basicamente isso. Você não ganha nada quando você ganha, quando você, quando você obtém o carvão. Então é isso, é bem básico mesmo. É um minigame de sorte, só pra gente ir conseguindo mais fichas. Mas eu achei que isso aqui ia ser uma representação ideal pra começo com chave de ouro aqui no Craft Games. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado, porque isso ficou muito legal. Eu gostei muito de gravar esse episódio. Eu espero muito também que vocês tenham gostado de assistir. E é isso. Caso você gostou mesmo, não esqueça de deixar seu like, que vai ajudar muito mesmo na divulgação. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse aqui. E também, caso você tenha um amigo que não conheça a série, mande pra ele lá. Mande ele tomar vergonha na cara e que não conheça o canal do Davi. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. E... FUIS! 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 FUIS!